É isso aí gente, estamos voltando para o nosso segundo bloco Programa Ensaio Musical, hoje com pura malícia A gente terminou aí o primeiro bloco Uma música do São Prazer Daqui a pouquinho eles vão tocar a música deles próprias Que inclusive estavam contando a história que é uma garota que tem o sonho de casar com um pagodeiro É isso, na verdade até ela é casada, né? Mas ela sofre, ela sofre, né? Porque a gente chega do pagode todo dia às 7 horas da manhã e aí é complicado, né? A casa cai E essa música que você comentou está tocando já na Mais FM, está tocando 89FM Mais FM 89, Rádio FM de Piraberaba também Legal, legal É importante você que está nos assistindo, que está gostando do grupo Pura Malícia Pedir as músicas dele na rádio, entendeu? É super importante porque o artista ele é feito do público, né? Se a música dele toca na rádio e você gosta, então peça a música dele Já está no nosso site lá também, Luciano, para a galera baixar Tem no YouTube também É só colocar lá, entra no nosso site www.grupopuramarícia.com E baixa a música lá para ouvir em casa O nome da música é? Mulher de Pagodeiro Mulher de Pagodeiro Então peça aí, você que está nos assistindo, peça na rádio Mulher de Pagodeiro, o grupo Pura Malícia E vamos falar um pouco mais do grupo, nessa trajetória de seis anos do grupo Essa formação que agora é uma nova formação Dois integrantes novos, né? É isso, uma nova formação Isso, mais nova que é o Vini, né? Que chegou agora no mês passado E o Gui Isso, o Gui diretamente de Araquari Para o mundo Gui, Gui que é? Primo do Paulino de Araquari O Paulino famoso O Fagrano e Paulino, meu amigo O Paulino Gente finíssima, um abraço para você, Paulino Tudo de bom, sucesso cada vez mais aí E estamos juntos, claro, ano que vem Na festa do Maracujá, em Araquari Fazendo essa grande festa aí para vocês E Pura Malícia também Com certeza, com certeza Já está contratado, viu Paulino? O primo está na banda Já está contratado a banda aí Gente, e essa trajetória de seis anos Como é que está sendo? Como é que foi essa trajetória de seis anos? Quais foram os shows que vocês abriram? As casas que vocês estão tocando na região? A gente sabe que no começo é muito difícil, né? Luciano, se eu for começar a contar a história Que a gente vai ficar um dia inteiro A gente já passou por maus bocados Já chegamos a viajar aí para a região Itapuá Pissarras, num uno, em set Com os instrumentos tudo junto Você vê como é que é mais ou menos A vida de um pagodeiro não é assim simples, não Todo mundo acha que é simples, né? Junta quatro, cinco Um tantão, um pandeiro, um cavaquinho e faz samba Não é assim, é complicado E assim, isso é um hobby que a gente tem A verdade é que todo mundo tem o seu trabalho E estuda, né? E é um hobby que a gente leva a sério Um hobby que a gente leva com seriedade Com profissionalismo Tanto é que agora estamos com uma parceria forte Com a Save Publicidade e Propaganda Do nosso amigo Léo Cadu Do Daniel que está aqui nos bastidores O Daniel está aí também Mostra o Daniel aí Mostra o Daniel que está aí Daniel da... BBX, consultoria também Que nos apoia Legal Já vamos mostrar a galera que está aqui no estúdio A minha esposa, a minha esposa e a minha produtora também Michele Daniel da Save O grande Rafael que trabalha com a gente na produção O nosso segurança também Claro que é Aqui embaixo O fotógrafo aqui Tiagão, Tiagão Direto da Ilha Direto da Ilha O fotógrafo oficial O Floripa, o Floripa, né? O Floripa? Que legal O Floripa Você da Bahia? E também, claro Nossa, o Otobal da Milã Otobal aí E ali E quem está filmando é o Baio Nosso câmera Isso O grande Baio Mais famoso O Baio mais famoso Que eu acho que o... Que muita gente aqui já vive Muita gente aqui já vive Quem já não viu Escutar desse Baio Desse câmera aí, né? Gente, legal Vamos fazer essa música agora De trabalho de vocês Vamos fazer, vamos fazer Como é o nome da música mesmo? Mulher de Pagodeiro Mulher de Pagodeiro Eu já sei a história Só não lembrava o nome da música Então tá Então vamos com vocês agora Pura Malícia Mulher de Pagodeiro Composição Renan Marcel Isso aí Vamos embora Mulher de Pagodeiro Não tem que se acostumar Mas sabia que eu só dava uma cara Ela foi sem para ajudar Eu sei que já fiz muita coisa errada Eu me levava o Carlos Deleci se me chamar Com honra que eu prometi pra ela E a minha palavra pra continuar o nosso show Mas novamente eu vacilei com ela E quando tudo tava bem o povo pegou Cheguei no Pagodeiro De sete horas da manhã Abri a porta e vi o travesseiro do sofá Ela me perguntou Faz sempre assim Mulher de Pagodeiro Tem que se acostumar De sete horas da manhã Abri a porta e vi o travesseiro do sofá Ela me perguntou Faz sempre assim Tira a onda, vai Tira a onda, vai Ela sabia que eu só dava uma mancada Ela foi sem para ajudar Eu sei que já fiz muita coisa errada Eu me levava o Carlos Deleci se me chamar Com honra que eu prometi pra ela Ela fala pra continuar o nosso show Mas novamente eu vacilei com ela E quando tudo tava bem o povo pegou Cheguei no Pagode De sete horas da manhã Abri a porta e vi o travesseiro do sofá Ela me perguntou Faz sempre assim Vou poder se acostumar Cheguei no Pagodeiro De sete horas da manhã Abri a porta e vi o travesseiro do sofá Onzeite Eu cheguei no Pagode De sete horas da manhã Abri a porta e vi o travesseiro No sofá Ela me perguntou Por que o travesseiro do sofá Mulher de pagodeiro, tem que se acostumar Cheguei no pagode, sete horas da manhã Abrir a porta e vir o travesseiro no sofá Ela me pergunta por que eu passo sempre assim Se acostuma, vai mulher, vai! Eu cheguei no pagode, sete horas da manhã Mulher de pagodeiro, travesseiro no sofá Ela me pergunta por que eu passo sempre assim Mulher de pagodeiro, tem que se acostumar Cheguei no pagode, sete horas da manhã Abrir a porta e vir o travesseiro no sofá Ela me pergunta por que eu passo sempre assim Mulher de pacoteiro tem que se acostumar Tira sua onda, Ronaldinho Se acostuma, vai, mulher Fica mais fácil pra todo mundo Fica calminha Fica quietinho pra todo mundo gostar de si Não é só mulher de pacoteiro É claro que é Não é só mulher de pacoteiro, é mulher de músico Mulher de músico, mulher de músico, né A noite castiga a gente, cara Sofre pra caramba E sofre a gente Que aí a gente chega em casa sete horas e vai pro sofá Não tem nem comida Não tem nem comida pra gente Tem que fazer viújo E quem daqui é casado aqui Ou todo mundo é solteiro Pois é Depois dessa música Todo mundo ficou solteiro Todo mundo é solteiro Tô casado Todo mundo ficou solteiro Depois dessa, mais ou menos assim A gente vai falar daqui a pouquinho Um pouco mais de pura malícia Eu sei que você tá gostando muito Uma banda super legal Um trabalho super legal Dessa banda aí Tá de parabéns realmente Essa música aí Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso A música aí Se Deus quiser Se Deus quiser Essa música é boa Tem pegada Tem pegada a música O refrão é muito bom Acontece com muita gente Que vai E assim Luciano A próxima agora que tá vindo Que a gente já tá Já tá em processo de gravação Até vamos fazer aqui na Prime Studio Que é um estúdio De alta qualidade Aqui em Joinville Que a gente tem E muita gente acha que não tem Condições de gravar um trabalho aqui Mas Não tô puxando o saco não Ivan Mas é porque é qualidade mesmo E a gente tem que fazer A propaganda aqui da Prime Studio E temos aí com Uma música nova Mais romântica Agora pras meninas Que tão em casa gostar Que é mais uma letra do Renan Que se chama de preferência agora Mas é Vamos deixar em stand by Pra galera curtir Daqui a um mês aí Que vai tá nas rádios Se Deus quiser Legal Deixa primeiro tocar bastante Com a gente pagodeiro Exatamente Depois a gente de preferência agora Eu quero agradecer aqui A Prime Studio Nosso patrocinador Ivan Um forte abraço aí